Pessoal, aqui quem fala é o Rogério do canal RPGame3, estou aqui com a minha esposa Camila. Oi pessoal, tudo bem? E vamos para mais um vídeo da série de gameplay do Resident Evil 2 Remake, né amor? Ai caramba, como tá difícil, hein? Estamos jogando aqui a campanha do Leon. Ah, bem difícil, nossa. E estamos passando um sufoco aqui com o Sr. Mr. X, viu? E com os Linkers, né? Tem dois. E o Link também que complicou, né? E esses zumbis também, né? Você atira uma vez, duas, nada, três, nada. Teve um que voltou umas quatro vezes. É, então. Tá bem, tá muito difícil a campanha do Leon, viu? Eu vou te falar que tá complicado o negócio aqui. Então aqui, essa chave aqui eu já posso descartar. E tem que pegar a moedinha, né? Mais uma moeda pra pegar. Tem mais uma moedinha. Vou colocar lá no... Então, você não pegou ainda? Quer dizer... Eu não fiz o do Leon. Vou ter que fazer o do Leon ainda. E colocar o livro na mão do Imperador. Isso. Qual será que é mais fácil? Deixa eu ver. Acho que é o livro na mão do Imperador. O livro, né? Porque senão é antes da biblioteca, né? Antes daquela sala lá. Deixa eu só lembrar onde que é o livro, tá? Que eu acabei esquecendo. Ah, acho que o livro é lá perto onde estourou a bomba, não é ali? Perto ali? A sala de arte. Isso. Ah, não é não. É perto onde estourou a bomba, não é do outro lado. Tá. Então eu vou fazer... Acho que o do Leon é melhor, então. Porque o do Leon tá aqui, né? Então dá pra fazer as duas coisas. A gente conseguir chegar... Estamos aqui. Isso. Você correr, passar por aqui, aqui e aqui. Tem um zumbiza também no caminho, né? Tá, e tem o Mr. X atrás da gente. Então vai, Leon. Então vamos lá, vamos ver. Vamos lá, vamos na correria. Correria. Ai, 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 ai. Nossa, nossa. Vai, Leon. Ele bateu na parede, o Leon. Caraca, Leon. A doze? Mais um. Mais um. Olha. Mais um. Não vai. Vai. É isso. Ah, lá foi. Eu nem vou perder tempo tentando matar eles. É só derrubar. Por aqui que eu tenho que... Aqui. Tem mais um aí. Tinha um zumbi aí da outra vez. Tinha um safadinho aqui, né? Então, peraí. Por aqui. Essa porta tá aberta, né? Tá, tá. E chegamos aqui. Maravilha. Você tá com a foto aí? Tô. Espera, vamos já colocar os... Olha lá, olha lá. Colocar não. Aquele zumbi tava ali, é aquele que tá ali. Ele vai subir. Opa, tem zumbi aqui. Tem. Ah, ele tá chegando. Acho que enquanto eu tiver fazendo enigma, ele não vai entrar assim, né? Olha, não sei não. Isso eu não posso garantir, né? Porque eu não sei. É, tomara que não. Do leão é a foto, né? Essa aqui. Coroa, foguinho e pássaro. Vou tentar fazer rápido aqui. Ah, já fiz? Ah, você já fez, então. Cadê a moeda? Ah, meu caramba. Então vamos lá pro livro. Eu tô com o livro, né? É o Mr. É o Mr. Sexto, 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 caramba. Ué, então você já... Cadê a moeda, Du? É, deu ruim. Ah, falta da mulher ainda, não é? Ah, da mulher. Entra aqui. Entra aqui, não é? Entra aqui, não é? Entra aqui, vai rápido. Isso, braço esquerdo. Agora se põe, se põe. Vamos usar. Ai, ai. E agora? A pedra. O que é isso, meu filho? Acho que essa pedra vai naquela caixa azul. Não é? Essa pedra aí. Ai, ai, cuidado aí. Cuidado aí. Eita, perola. Cuidado aí. De onde saiu essa coisa? Caraca. Ai, ele tá saindo, sai, sai, sai. Volta, volta, volta. Tá bem por aqui? Vai pelo canto, vai pelo canto, vai pelo canto. Vai pelo canto, vai pelo canto. Ai, droga. Vai pelo canto, vai, 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 vai. Vai, vai. Pelo amor de Deus, eu vou estar aqui. Aqui está. Não tem sossego. Tá, agora. Eu já vou pôr o zanel lá. Olha onde o cara está. Onde o cara está. Vai, masca, né? Ligadinha no malandro, né? Bistex está vindo? Não, deixa eu já pôr esses medalhão. Ah, eu já puse o do leão, gente. Ah, então tá certo. Vai abrir lá embaixo. Você vai lá embaixo agora? Ou vai deixar pra ir depois? É, eu vou só... Porque seria bom ir logo pra poder se afastar. Mas também tem o livro, né? O livro não, a caixa azul. Que eu acho que é essa joia. Essa joia. Então, eu não peguei o... Deixa eu só examinar. Aí, ah. Isso. Aí essa joia vai naquela caixa azul. É melhor ir pra sala segura. Aqui tem uma sala segura, se não me engano. Mas não dá pra me voltar se eu entrar aqui, né? Então, melhor não. Melhor resolver isso primeiro. O que tem sala segura aqui agora? Lá atrás? Mr. X. Ela é atrás, não é ali? Não é ali. Você saiu pela aquela porta ali? Cuidado que ele tá... Ah, tá fazendo. É, por aí, não é? Por aqui. Isso, desce. Cuidado que tinha um zumbi aí. Entra. Cuidado. A gente tá vivo de novo, assim. Isso. Isso, deixa ele passar. Isso. Desculpa. Ah, desculpa. Desculpa. Ah, é. Passado. Consegui, né? Opa! Eita, tem dois ali. Cuidado aí. Isso. Chegamos. E são mais ou menos... E seria bom salvar. Seria bom salvar também. E é bom salvar também. Deixa eu pegar a caixinha, então. Eu acho que é aquele negócio lá, do instintivo. Falei? Isso. Só que agora, onde eu coloco o instintivo que eu não lembro? É lá embaixo agora, né? No computador. No computador. É. Vamos resolver se é aquele computador, então. Tem que subir lá em cima. É. Melhor dar uma salvada, hein? Vou salvar, então. Peraí. Vai na fé, vai na fé que vai dar. Ainda não achou a tecla também do computador pra abrir lá os armários? Se o jogo for legalzinho comigo, eu vou achar agora. Vai ser esse enigma aqui, ó. Aqui, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que pegar pra... Esse daí é um pendrive, esse distintivo. Esse aí é um pendrive, né? Isso. A. Você põe lá na USB, né? Isso. Aí você vai retirar, né? Você vai usar de novo, porque... Vou usar de novo. Ah, peguei mais uma arma. Falcão. Ah, essa aqui é Falcão Relâmpago. É boa. É boa essa aí? É boa. A arma aqui é boa. Deixa eu ver. É mais precisa, né? Ah, eu quis. Tem mais um arquivo. Ah, tem a carta dos agentes aí. Se quiser ler, tá, pessoal? Vai pausando o vídeo. Aham. É o Chris. É uma carta do Chris, na verdade. Do Chris? Ele saiu de férias. Por isso que ele não foi encontrado, eu acho. Ele tá de férias. Tá. Antes de eu sair daqui agora, deixa eu só pensar uma coisa. Pera aí. Opa. Aí eu entro aqui, né? Ó, tem esse código que eu não achei. Só o B5. Eu acho que não tem nada não, né? Não. Não. Eu acho que a gente não pegou nenhuma senha, né? Não. Porque tem um aducadeado, né? Tem um aducadeado também. Aqui a gente já fez tudo. Eu preciso da chave vermelha. Porta de Ouros. Porta de Ouros. Nesse outro lado aqui eu preciso da alavanca, que eu não achei. E essa manivela na outra campanha você não achou também. E o cofre do segundo andar, que eu também não peguei a senha ainda. Isso no segundo andar. No primeiro andar. Já tá tudo, praticamente, já tá tudo... O filme. A tecla. A tecla aí precisa, é. Ó, a chave de novo de copas e a chave verdinha. De paus. Tá, então aqui eu acho que não tem mais pra onde ir. Tem que descer. É, agora vai ter que descer. Acho que depois, se você precisar, você volta, né? É, porque a gente voltou com a Cléria, né? É, só ficou algumas coisas pra trás. É. Tem que prestar atenção. Por isso que eu falei. Aqui eu acho que não tem mais nada pra me fazer. Tem que prestar bem atenção, porque... É, porque ali na sala de espera é o quê? Ali perto da sala de arte, ali. É, esse é o da manivela. E a outra ali? Ah, o cofre. Tem dois cofres. Um a gente conseguiu abrir. O outro... Né? Ai, são três ação, então, né? É a tecla, o cofre, o cadeado, né? Isso. É, não dá. Eu acho que vai ter que descer mesmo. Vamos ter que descer lá pro outro lado. Enquanto vai lá pro estacionamento. No caso, na campanha do Leon, ele encontra a menina também? É, então, não é pra ele encontrar, é pra ele encontrar outra pessoa. Ah, é outra pessoa? Quem será que seria? Quem será que ele vai encontrar? Deixa eu ver. Vamos ver. Só toma cuidado aí, cara. Eu tô indo devagar pra me ouvir o barulho dele. Você tá no segundo andar, né? Segundo andar? Terceiro andar? Deixa eu ver. É, alguma coisa? Não. Ó, mochorifado. Tá no femininatório. Ah, aqui tem que ter o alavanca pra promover o... Isso, isso ficou pra trás. Mas não dá, Claire. Você conseguiu o alavanca. É, depois. Porque aqui, ó, eu não consigo ter esse buraco. Você não consegue acessar essa porta. E por aqui, muito menos. É, vai ter que descer mesmo. Porque eu não acesso essa parte aqui também, ó. Você vai ter que descer, porque senão você não vai ter... Apesar... Ah, e aqui tá o helicóptero. Pegando fogo. Então eu vou ter que descer mesmo. Eu acho que o homem tá subindo, hein? Esse zumbizinho aqui vai tá aberto... Vai aberto. Aperto. Vai tá de pé de novo. Aperto. Nossa senhora. Desculpa aí, pessoal. Só porque eu falei aberto. Aperto a negociações. Ou vive ou morre. Acho que vai morrer, né? Houve um barulho. Cuidado. Ah, tem um zumbi. O zumbizinho levantou. Certo. Vai na maciota que dá certo. Olha aqui, ó. Tá aqui. Então vamos descer. Descer. E vamos ver, né? Vamos ver os B.O. que tem lá embaixo. Ai, ai. Vamos ver o que vai ser. Olha, que bonito, né? Ah, peraí que não tem um zumbi. Ah, vai sim. Essa não dá pra combinar, não. Essa é a munição da 12. Tem mais uma máquina de escrever. Eu já salvei agora há pouco. Eu não vou salvar a 12. Depois pouco tem. Póbora. Póbora. Que bom, né? Essa é a tempa. Eu gostei. Ah, tem. Então já vamos fazer essa. Pode. Dá pra combinar, né? E aquela amarela não é pra essa nova arma, não? É. Eu vou pegar essa munição também. Vamos ver. Terminou. Quanto estilo tem? Sete. Sete. Armado eu tô, né? Eu preciso de uma vaga de uma munição. É. Maravilha. Então... Então vamos. Peraí que tem coisa pra combinar aqui, né? Não, não dá. Ah, eu acho que não dá pra. Aqui, ó. Precisa aquele negócio lá. Que eu acho que é a mesma que eu vou usar. Ah, lá no subsolo, lá onde tem água ali, né? Isso. Aqueles monstros chatos do cara ruim, hein? Tá com um silêncio, não tá? É, vai vir. Vai vir coisa aí. Nossa, tá no silêncio. Não fica no silêncio, assim. Tem mapa? Não tem mapa? Pra ajudar? Acho que você vai encontrar o mapa lá. Aí, nessa área. Opa, tá vendo? O barulhinho? Ó. Tem uma escada ali. Mais pra trás não tem nada? Tem uma passagem, mas deixa eu ver por aqui primeiro. Acho que não tem nada ali não. Bom, é bom explorar pra ver se tem uma missão. Erva, que bom. Ah, ó. Ah, eu peguei, né? Não deixei lá atrás não, né? Aí você põe o distintivo, né? Não deu? Ah, peraí. Acho que eu já sei o que fazer. Não, não funciona. Não, não funciona. Caraca. Essa aqui eu nem vou equipar ela, porque... Tem mais coisa aqui? E se coisa aqui já pegou? Ah. Já usou. Deixa ele aqui mesmo. Estarcai. Já usou tudo, então? Maravilha. Muito bom. Peraí, tem uma coisa aí. Polvo amarelo. Ah, não. É granada. Não tem uma porta aqui. Tá. Tem mais? Tem uma porta aqui. Cadê? Oxi. Onde? Ali. Mas eu acho que não dá pra passar aqui não. Deixa eu ver. Tá trancado. Tá trancado. Então vamos subir. Tá trancado, né? Deixa eu ver. Tá. Acho que deve abrir pelo outro lado, né? É, pelo outro lado. Então, acho que não tem mais nada, né? Ali que eu tapo. É. Subi. Opa. Opa. Pensei que eu levei um susto agora. Pensei que tinha um... Um sussurro eu ouvi. Eles pegam na escada esses zumbis. Vai ficar esperto com eles. Opa. Opa. Aqui tem zumbi. O que? O que foi? Mais o que? Mais o que será, né? Calma aí, velho. Calma. Ah, o William. O William, ele enfrenta o William também? Eu acho que sim. Vixe, aí lascou. Aí lascou que... A arma tá boa, mas não tá tão boa, né? Pra enfrentar ele. O Leon, ele tem essa desvantagem. Ele tem que enfrentar o William e tem que enfrentar o Mr. X. A Claire também enfrentou o Mr. X. Não, quem matou o Mr. X na campanha da Claire foi o William. O William, né? Mas aparecia perseguindo ela também. Aparecia. Encheu o saquinho. Nossa, encheu as paciência. Aí você tem que empurrar, né? Força, moço. Tinha que seguiu, né? É, vai, moço. Força, moço. Não comeu feijão, não. Aê. Vai que a Claire conseguiu, Lili. Aham. Ah, vai. Não, não. Olha lá. É ele. Eu não consegui fazer nada. É, não adianta tentar conversar com essa coisa. Só das máquinas. Vê se você não acha erva por aí, alguma coisa. Cuidado, dá a volta. Acabou de usar o focão relâmpago aqui. Ah, seria? Bom, é bom saber como é, né? Cuidado, atrás de você. O bicho tá vindo babando assim. Ó, cuidado. Não, ainda não. Aí. Nossa, foi do estrado. Bom, hein. Que caraca. Vou usar ela. Ela é chefe, né? Você tá encurralado aí. Você é daí. Onde ele tá vindo? Aí. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Quanto estilo tem? Sete, né? Peraí, peraí. Ele taca o negócio. Não taca. Ah, cuidado, cuidado. Nossa. Olha, olha, olha. Que violento. Apenas virado virar aqui, viu? Nossa, que violência. Olha lá, cuidado. Vai. Eu acho que você tem que atirar no olho. No olho. No olho. Mira no olho. Morreu. Morreu nada. Morreu não. Acho que é no olho que você tem que atirar. Nossa, tá uma névoa, né? Esse taco assaltar, mas isso é no olho. Vai na 12. Vai, cuidado aí. É no olho. Você tem que atirar no olho. Ele vai te encurralar aí. Isso é daí. Não é vindo. Verde? Não é vindo. Verde? É verde. Dan, onde ele está? Cuidado que ele pula também. Olha pra cima, hein? Esse bicho é... Ah lá, falei pra você. Falei que ele pula. Cuidado. Dá uma distância. Dá uma distância. Jogou. Ele não deixou o negócio estar. Dá uma distância. Olha, ele está vindo. Olha, tem munição. Sai daí, sai daí. Dá uma distância. Se não, fica difícil. Dá uma distância. Ai, eu não tenho nada de cura. Você tem que pegar a erva ali. É no olho que você tem que atirar. Tira na cabeça dele também. Por que ele não se transformou 100% ainda? Não tem escolha. É no olho. Vai, vai no olho. Isso. Vai, vai, vai. Nossa, já tem sim. Vai, ele está atrás. Vai, vai. Vai. Você está a pegar a erva. Onde está? Onde está a erva? Calma aí. Ali, não é pra lá. Não é pra lá. Ah, atrás de você. Cuidado. O bichinho chato. Ele causa esse William, hein? Ele causou com a Claire lá. Com a man lá atrás. Na outra campanha. Ai, cara. Eu estou errando o botão. Agora não fica aí não. Não fica aí não, que ele vai te acertar. Olha, sai daí. Isso. O bichinho chato de acertar. Como é que eu não consigo acertar o olho dele, não? Então, vai dando uma distância. Aí, aí, tá bom. Aí, tá bom. Agora corre. Corre, 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 corre. Que ele te pega, homem. Aí. Que ele me ajuda. Ah, que ele é vermelha. Oh, deu um olé no... Ele deu um olé no... Ele deu uma bugadinha, hein? Eu ajudo ali. Deu um olé aqui no... Ele te bugou. Ele bugou. Olha lá! Aí! É no olho, Ro! Vai no olho! Aí! Sai, sai, sai! Sai! Que negócio alto! Ele vai te matar! Usa, usa! Isso! Isso! Só não deixa ele chegar perto! Se ele chegar perto, você vem com tudo! Ele vem na violência e nem... Olha a erva aí! Esse aqui tem um lugar que tem erva vermelha, então... Cuidado! 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 Pega a erva vermelha aí! A erva vermelha aí! Cuidado! 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 Ai misericórdia! Ele vai chegar! Sai, sai! Nervoso, gente! Pô, bicho chato! Ele tá ali, né? Ele foi por cima! Ele vai pular! Fica no coberto! Fica no coberto que ele pula em cima! Ele é fogo aqui, ó! Viu? Ele é chato para um, esse William! Vai! Forro! Pelo tempo! O que você esqueceu? Um remolho de intenção! Pai! Vicente! Coloquete! Não, não, não! Também! Pai! Coloquete! Clique! Se prefixief! Quem quer direita, ele acontece com ele! Nossa, que bicho chato do caramba! Ele volta depois. Ele vai voltar. E você tem a certeza. Caramba, hein, Leon? Nossa! Se você estivesse lá embaixo, eu peguei em você. Alguém está me assistindo. Tem alguém me observando. Deixa eu combinar isso aqui. Quem será que está observando ele? Caraca, eu gastei toda a munição da arma? Mas aí eu vi munição também. Antes de você subir. Dá uma olhada. Tem um monte de munição. Agora dá pra... Vê com calma, né? Que esse bicho não dá, não. Ixi, dá outra arma. Aqui tem a granada. Deixa eu ver... Dá bem aquele marco. Lá na tua ponta tem munição também. É, em cada ponta tem uma. Tá certo. Eu cheguei tão rápido, pensei que tem uma ponta. Agora na outra ponta tem outra. Ixi, dá uma ponta só da... Só da... Só da... Dessa daqui. Eu vou até ficar com ela. É, melhor. É que tem mais, né? Que está disponibilizando mais. Ali. Maravilha, tem 27. Ele tá bem? Ele tá bem? Mais ou menos. Ah, tá bem? Ah, que bom. Até que eu fui bem, tá vendo? A gente já jogou com a Claire. Mas mãe, a gente já... Já não ficou tão difícil como a... A primeira vez foi difícil, hein? Com a Claire. Ah, isso foi complicado, né? Tá, eu já me perdi a escada. A escada foi bem. É. Tá... Não é essa aí? É. Peraí, volta de novo. Aqui? Poxa, eu vi uma escada ali. Poxa, Júnior. Onde foi parar? Aqui estamos. Tá, deixa eu dar uma olhada nessa parte aqui. Tem armário aí, ó. Ah, pólvora. Tem... Não, acho que não tem mais nada. Ah, tem a erva aí. Mais uma ervinha, muito bom. Tem erva vermelha no baú? No baú tem. Não lembro, hein? Não lembro mesmo. Acho que tem sim. Tem. Não vai pular não, hein? Vai querer. Aqui só tem isso. Acho que no baú deve ter erva vermelha sim. Seria bom achar uma sala segura também pra dar uma salvada, né? Porque tem aquele Mr. X ainda. Ah, ele pode pôr tudo a perder, hein? Ó, tem uma alavanca ali, você viu, né? É, eu vi. Eu só queria atrar o armário aqui e não tem nada lá. Dá uma ponte. Maravilha. Maravilha. Estão uns progredindo. Aí, quando... Passou por todo esse caminho correndo, lembra? Ok, é. Deixa eu fazer o seguinte. Então vamos... Vamos armazenar essa daqui. Pegar isso aqui. Parece que eu posso armazenar mais nada, né? Acho que eu devo guardar essa arma forte. É... É bom guardar pra quando vier algum chefe aí. Linker, né? Aqueles links. Tem mais munição pra ela, né? E vai vir aquelas outras armas também. De choque. A de fogo. Aquela que derrete, que tem ácido lá. Ah, tá. Vou guardar um... Ok. Não sei se pra ele vem, né? Mas acho que é assim, né? Vou guardar um e deixar outro, né? Vou guardar um e deixar outro, né? É. Tá. Beleza. Ahn... Tá. Quanto tempo temos no gameplay? Trinta minutos. Então acho que tá bom, né? Redondinhos. Opa! Muito bom! Então vamos salvar. Continuaremos na próxima parte, né? Ah, é. Tem muita coisa ainda pra se ver, pra se fazer, então... Essa gameplay aqui, né? Tem bastante coisa pra acontecer ainda, né? Tem que ir com calma, porque senão você fica coisas pra trás, né? Não, com certeza. Então até a próxima, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo aí, né? Deixa o like. Se inscreva no canal e compartilhe também. Isso. Então até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.